A prótese total do quadril é um procedimento no qual a gente faz a troca de uma articulação que está comprometida biomecanicamente, normalmente por um processo degenerativo, por uma articulação artificial. A indicação primária para realizar esse procedimento é dor, limitação da qualidade de vida desses pacientes. Na grande maioria dos casos, o acesso cirúrgico é feito através do corte de tendões e músculos para se colocar os implantes. A técnica minimamente invasiva moderna permite realizar o mesmo procedimento, mas sem cortar nenhum tendão nem músculo. A gente apenas afasta essa musculatura para acessar a articulação. E com isso a gente vê resultados como esse, um pós-operatório de menos de três semanas já realizando trabalho biomecânico e proprioceptivo de alta complexidade. E o mais importante, sem dor, com confiança na cirurgia que foi realizada e, obviamente, retomando a qualidade de vida que é o grande objetivo, o nosso foco primário na realização dessa cirurgia.